Valeu caralho Vamos lá seguir aí Vamos ver Pronto agora todo mundo que tá aí no céu Muito velho Belto Neyles Me disseram que a galera Já tá avançado já Vamos ver Valeu Flávio Caralho Caralho Vá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.